Estamos aqui com o Sr. Valtair Teodoro Silveira, diretor comercial da JBS. Sr. Valtair, qual o diferencial que a JBS proporciona aos supermercadistas? O que nós estamos buscando hoje para atender bem o supermercadista, e o diferencial que a gente está buscando, é a gestão de categoria. Nós temos hoje o Açougue Swift, que é um diferencial grande, que é a gestão de açougue que nós fazemos nas redes. E isso é um diferencial que nós temos conseguido crescer muito nesse segmento, na gestão de categoria, e isso tem trazido um sucesso muito grande na parceria de supermercado JBS. Obrigada, Sr. Valtair, e agradecemos a JBS pelo patrocínio ao nosso evento.